Pessoal, hoje eu tô aqui no Roblox e nesse jogo eu não posso ser eliminada. Gente, tomara que eu consiga ficar até o final, assim, espero, né? Vai deixando bastante like, gente, pra que ninguém vote em mim. E se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Nesse jogo, gente, eu tenho um objetivo. São duas equipes, a equipe vermelha e a equipe azul. Vai ser uma contra a outra, eu ainda não sei qual equipe eu tô. Mas a equipe que perdeu os minigames sofrerão eliminações e eu não quero ser eliminada. Então eu vou fazer de tudo pra ganhar. E depois, gente, todas as equipes se juntarão e cada um vai ser contra todo mundo. Todo mundo contra todo mundo. Então, gente, bora lá. Eu sou da equipe vermelha, então deixa bastante like e deixa aqui nos comentários. Vitória pra equipe vermelha, gente! É, vamos lá se familiarizar, assim como ele falou, né? Oi, pessoal, tudo bem? Não vota em mim? Coletar o maior número de orbs que você puder, tá? Alguns orbs podem valer mais do que os outros, então tá, né, gente? Vamos lá coletar. Uou! Vamos lá! Coletar bastante orbs. Coletei um. Quero coletar mais. Ah, caí! Aqui, ó, um verdinho. Ah, menino. Se um cu esse verdinho daí vale muito. Gente, aqui tem um monte! Nossa, nossa, nossa. A equipe vermelha. Gente, é isso mesmo? A equipe vermelha tá perdendo? Eu não quero perder, gente. Minha equipe vai sofrer eliminação se perder. Será que tem por aqui alguns? Aqui tem um monte! Vamos lá, equipe! Ah, equipe vermelha! Ai, meu Deus do céu, gente! A minha equipe tá... Ai, meu Deus! A minha equipe tá muito ruim! Ah! Estamos vencendo! Boa, gente! Boa, boa, boa! A minha equipe tá vencendo! Ah, deixa eu pegar essa daqui. A equipe vermelha venceu. Boa, gente! Somos vencedores nessa primeira partida. E a equipe azul vai sofrer uma eliminação. Chega o momento da eliminação, gente! Meu Deus! Todo mundo com medo! Não vote em mim, por favor! Todos dizem o mesmo. Meu Deus, essa aqui não tem coração, não! Vamos ver, gente! Vamos ver quem que vai ser eliminado. Dá dó! Quem for eliminado vai cair nesse buraco aqui, gente! Ó, tá salvo essa menininha. Tá salvo! 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 Tadinha! Essa aqui tá com medo. Salvo! Só esses dois, né? Salva! Meu Deus! É um menininho, gente! Nossa, o povo tá discutindo aqui. Vamos ver quem que vai ser. Tadinho! O coração deve ficar na mão, né? Salvo! Ah, tinha mais uma aqui, eu nem vi. Ah, um menininho, gente! Coitado, era esse aqui mesmo que eu tinha falado. Bora lá pro próximo minigame. Eita, meu Deus! Liberte-se de onde as frutas apareçam. Ai, a gente tem que ver as frutas. Tem que ter boa memória agora, hein? Vamos ver, então. A maçã. Eu tenho que ver o que? Onde a maçã... Cadê ela, gente? Aqui! Eu tava perdida. Ai, meu Deus! Tá. Qual será a próxima fruta? Ai, aqui, 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 aqui! É uma uvinha! Meu Deus do céu! Ai, gente! Tá, deixa eu ver. Ai, tomara... Ai, meu Deus! Quase que eu caio, gente. Gente! Ah, caí! Não acredito! A equipe azul venceu! Então, gente, vamos sofrer uma eliminação essa noite. Espero que não seja eu eliminada. Estamos aqui, gente, sofrendo a eliminação. Chegou a hora de votar. Gente, torçam pra mim. Deixa bastante like, por favor. Vamos ver, então. Ai, tomara que eu... Tomara que eu seja... Tomara que eu seja salva, gente. Não votem em mim, por favor. Eu não, por favor. Eu, por favor. Salva! Bom, gente, tô salva. Ela tá salva. Salva. O povo tudo com medo. Eu também tenho medo. Eu não gosto, gente. Eu já fui eliminada. Essa aqui é irritada, né? Tá irritadinha, menina. Ah, coitada, foi... E, gente, coitado, foi jogado no buraco. Então tá, vamos pro próximo minigame e tentar ganhar, galera. Vamos pra gente não sofrer nenhuma eliminação. Coitado. Que dó. Pressione as setas corretas para copiar... Nossa, gente. Mas os movimentos de danças e memórias aparecerão. Ah, é o da seta. Vamos lá, então, né? Eu acertei. Everyone bear attention. Ai, acertei. Eu tava aqui concentrada pensando que ia ser no teclado. Everyone bear attention. Ai, meu Deus É agora que eu não lembro Se é esse ou se é esse Ai, acertei Pra baixo Ai, meu Deus Pra baixo Aqui Ai, errei Não acredito que eu errei, gente Ai, você ainda está no jogo Só tem um da equipe vermelha Ai, tem dois da equipe azul Tomara que a equipe vermelha ganhe Por favor, menininha, não morra Não morra Por favor, menininha Tomara que ela não morra, gente Gente, um azul e um vermelho Meu Deus do céu Tomara que ela acerte Espero que sim Ai, meu Deus Eu acho que ela está Está com medo Carambola, gente Ela ficou com medo A equipe azul venceu mais uma vez E a gente vai sofrer Mais uma vez a eliminação Espero que a eliminada não seja eu Carambola Poxa vida Vamos lá, então Eu só espero que eu não seja eliminada, gente Vamos lá, então Equipe vermelha O que você está fazendo? Você perdeu Mais uma vez Perdemos Ai, meu Deus do céu Vamos lá, então Vamos lá, então Essa menininha foi muito bem Ela ficou por último, gente Tô salva, gente Gente, salva essa menininha Boa Ela ficou por último Agora essas duas aqui, ó Vamos ver quem vai ser eliminada Nossa, tadinha Vai cair no buraco Caiu É, só tem Um, dois, três Quatro Estamos em quatro, gente Contra um, dois, três, quatro Cinco, seis Quatro contra seis É isso mesmo? Bora lá Para mais um minigame Bem-vindo ao cabo Tá, gente Tá, vamos lá, então A gente não pode Deixar a corda ser puxada Meu Deus do céu Tem que ser rápido Verde! Verde! Verde, verde 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 Vai, vai Vai Ai, meu Deus Verde, verde Verde Verdinho Verdinho Ai, meu Deus Foi sem querer Meu Deus, gente, eu tô concentrada aqui Tô muito concentrada Ah, vamos ganhar Ai, meu Deus Ai, falta pouco, falta pouco pra eu ganhar Falta pouquinho pra gente ganhar Nossa, gente, tá bem sem errar Nossa, gente A equipe azul venceu, gente Não acredito que a gente perdeu mais uma vez Como assim? Ai, vamos sofrer mais uma eliminação, gente Bora lá, gente, mais uma eliminação A gente tá sofrendo Que patética Eu poderia fazer melhor no meu sono Nossa, gente, ele tá debochando Ele é muito debochado Tá debochando a nossa cara Vamos lá, então Vamos ver quem vai ser eliminado Ai, tomara que eu seja salva Salva Salvo Salva Tá, gente, tem só Essas duas aqui Vamos ver quem que vai ser eliminado Salva Essa menininha, gente, foi eliminada Meu Deus do céu Ah, não Tá salva Quem foi eliminada foi ela Tô falando que ele engana? Ele engana, gente Bora lá pra mais um minigame Você vai jogar o clássico jogo de... Ah, não, gente Esse jogo eu sou muito ruim Eu vou estar aqui logo, logo Nos perdedores Cadê a bola? Cadê a bola? Cadê a bola? Cadê a bola? Ai, a bola aqui Ah! Tô com medo, gente Isso sim Ai, já perdi Tô falando Eu sou muito ruim nesse jogo Eu nem... Eu nem... Eu nem me espanto com a... Eu nem me espanto Porque eu perdi Eu sou muito ruim Gente, vamos sofrer mais uma eliminação A minha equipe tá muito ruim, gente Muito ruim Ai, meu Deus do céu Vamos lá, então, gente Bora lá sofrer mais uma eliminação Espero que não seja eu Meu Deus do céu Shane, eu tô com muito medo Vamos lá, então Ai, tomara que eu esteja salva Por favor Salva! Boa, obrigada, gente Salvo Bora que não seja ela Porque ela venceu uma vez, gente Por causa dela a gente quase ganhou Tá, vamos ver quem que é que vai tá eliminado Ai, tadinha, gente Ela foi eliminada Meu Deus Ih Chega e engasgou Agora, gente Não tem mais equipe azul e nem vermelha Embaralhou tudo Agora vai ser todo mundo contra todo mundo Vamos lá, então Pressione um botão Eita, meu Deus do céu, gente Vou ter que pressionar um botão Eu não entendi Não entendi, foi nada Não entendi nada, gente Ai, meu Deus Se errar o botão perde, é isso? Como assim? Não tô entendendo Vamos ver, gente O que vai acontecer Meu Deus Ai, ela caiu na lava Gente Será que vai ser um de cada vez? Eu só sei que eu não tô entendendo nada Ela tem oito segundos Sete segundos Pra quê? Gente, sério Eu não tô entendendo essa parte do jogo Ai, por que eu? Ai, meu Deus Eu nem sei o que eu fiz Mas eu só sei que eu acertei Ai, acaba logo o tempo Por favor Morreu 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 Será que tem que ficar só um? Eu acho que tem que ficar só um Quem que vai ser o próximo? É o menininho Ai, morre o menininho Pra eu poder vencer Ai, ele não morreu Depois dela sou eu, gente Ai, gente Ai, eu vou Ai, porra Eu ia no verde Vai ficar só eu e o menininho Não acredito Se ela morrer Não Não, tá de brincadeira, gente Ai, acertei de novo Não é muito na sorte isso Muito na sorte, gente Menininho Ai, ele tá acertando Eu não acredito Morreu Só Não, só vai ter nós três Tá Será que vai ser eu? Meu Deus A menininha Vamos ver Ela acertou E ele Acertou Eu ia no vermelho Quem sabe, né, gente Ai Beak Era preto no azul Poxa vida, gente Que pena Quem acertar, gente Aliás Quem vencer Vai ter imunidade Eu queria muito ter imunidade Poderia ter ido no azul, né Carambola Errou O menino ganhou, gente Ele venceu Ele vai ter imunidade Vamos ver o que ele vai falar Ah lá Ele tem imunidade Não acredito Agora a gente Vai sofrer eliminação, né, gente Espero que não seja eu Vamos lá, gente Sofrer eliminação Ai, outro mau desempenho Trouxe você pra mim Ai, eu sei que eu fui Muito mal Ai, gente Espero que não seja eu Não pode ser Vamos ver Salva, por favor Salva, por favor Salva Salva Nossa Que sorte A plateia Salva Vamos ver, gente Tadinha, gente Não foi a mais votada Tá, bora lá pro próximo minigame Não pise nas telas que ficam vermelhas A última vitória em pé Tá, gente Vamos lá, então Eu não posso Meu Deus do céu Por enquanto aqui não tá Ai Gente Ui Meu Deus Eu quero vencer Opa Ai Ai Meu Deus Ai Não Eu morri, gente Fiquei muito tempo na lava Tá bom Vamos lá Eu fui primeiro a morrer? Não acredito nisso Meu Deus do céu Ai O Nicolas Gente Ele tem a imunidade Bora lá, gente Vamos ver quem que vai sofrer a eliminação As coisas vão mudar dessa vez O jogador que ganhou a imunidade Decidirá Quem será eliminado Ai, menininho Tomara que não seja eu, gente Ele mudou as coisas Vamos ver Ser escolhida também É complication Vamos ver Quem que ele escolheu Você vive pra ver outro dia Boa Obrigado Obrigado, amigo Obrigado Salve Ele queria ser eliminado Ai Meu Deus Essa é ela, gente Ele votou nela Parece, ó Vamos ver Ou não É mesmo Olha lá, gente Coitado Meu Deus do céu Ela foi votada Coitada Foi jogada no buraco Menininho Muito obrigada Por não ter votado em mim Porque eu não queria sair do jogo, não Ai, gente Agora A gente não pode cair disso aqui E tem que tomar cuidado com a lava, né Vai cair lava E tem que tomar cuidado É isso Tá, vamos lá, então Opa Eita Eita Eita, gente A menininha caiu, gente Só tá eu e mais um Ah, eu preciso ganhar Não acredito Como assim, gente? A menininha venceu O Nicolas de novo venceu Meu Deus do céu Ai, gente Ele tá imune, né Então vamos lá Então sofrer a eliminação Mais uma vez Espero que eu não seja eliminado Bora lá, então, gente Vamos ver quem vai ser eliminado Espero que não seja eu Vamos lá Espero que não seja eu Boa, gente Meu Deus Vamos ver quem dos dois Só eu de menina aqui? Sério? Ficou só eu de menina? Meu Deus, gente Ai, meu Deus Coitado Adeus, galera Tchau, amigo Que dó, gente Né, gente Bora lá, então Pro próximo minigame Espero Vamos lembrar de você Espero que eu ganhe imunidade, gente Porque tá ficando cada vez mais difícil Pro jogo, você precisará sobreviver No maior tempo possível Ai, meu Deus É tipo o Color Né? Color Blocks Vamos lá, então As veradinhas Oh, meu Deus do céu Eu quero Vencer Essa partida Gente, eu tô quietinha Porque eu tô me concentrando Parece uma comeiazinha, né? Já foi um Só tá Ai, mais um Gente Espero que eu ganhe Por favor Eu quero ganhar Queria saber se ele ainda tá aqui Essa vai ser difícil Porque só tá Eu e ele Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu quero que ele perca, gente Eu não quero perder Tem quantos aqui, na verdade? Dois? Tem dois? Parece que eu vi dois ali, gente Meu Deus do céu Gente, eu tô muito quieta aqui Porque eu tô concentradíssima Se eu cair Ali Eu ca... Ai, meu Deus do céu, gente Sério? Que eles me fecharam? Não acredito Gente, eles me fecharam Eles foram muito bons Eu fui muito ruim nesse jogo, gente Eu tava indo muito bem Mas agora Fiquei muito ruim Me fecharam legal Só tem nós três aqui Vamos ver quem de nós três vai ficar no jogo Bora lá, gente Só tem eu e o menininho aqui Vamos ver quem dos dois vai ser votado Meu Deus do céu, gente Gente, vamos ver Será que eu que vou ser votada? Ai, meu Deus do céu Como assim? Claro que eu vou votar nele Ele vai votar em mim Eu voto nele, né? Será, gente, que é o meu fim? Será que esse é o meu fim? Eu não acredito que vai ser o meu fim Vamos ver Eu tô salva? Será que eu tô salva? Não, gente Eu morri É esse aqui que tá salvo Ele tá me sacaneando, é isso? Ah, não Já era, gente Tchau, pessoal Foi bom jogar com vocês Como assim, gente? Eu voltei pro jogo Não tô entendendo Quem você quer que perde Eu quero que ele perca Porque foi ele que Ele que votou em mim É porque esse já ia votar mesmo, né, gente? Mas esse aqui foi o voto final Vamos ver quem é que vai perder Vamos ver, gente Vingança Nos vemos Ele ganhou, gente Eu não queria que ele ganhasse, não Eu queria que ele perdesse Tá bom, gente Não tem problema E ele foi lá pro buraco também Coitado Eu quero saber pra que é que eu voltei Não tô entendendo, gente Por que é que eu voltei? Pessoal, então foi esse vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar bastante like Se inscrever no canal Se ainda não for inscrito E compartilhar bastante esse vídeo E bora lá pro próximo vídeo, pessoal Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri